Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na IforTV 106.3 FM, a sua informédia rádio. Hoje, com casa cheia, duas meninas amantes da poesia, Mónica Mesquita e Alexandra Serra, venham a falar de poesia, vai ser certamente um programa a não perder. Antes de partirmos aqui um bocadinho para a poesia, quero só lembrar que no Centro Cultural de Coto de Cucujéis está patente uma exposição de pintura até ao próximo sábado que deve de visitar. É uma exposição coletiva bastante interessante, eu já tive a oportunidade de visitar e de estar na inauguração e na próxima sábado temos o encerramento com uma tortulha poética que podem levar os seus poemas, ler poesia, estar apenas a ouvir ou simplesmente ir e encontrar os amigos. E agora sim, vamos às nossas convidadas, Mónica Mesquita e Alexandra Serra. Bem-vindas ao Culturando. Como é que foi essa viagem até aqui São João da Madeira e de onde é que vocês vêm? Olá, Mónica. Olá. Olá, Alexandra. Olá. Bem dispostas? Bem dispostas. Bem dispostas. Como é que correu a vossa viagem até aqui? Correu bem. É fim de tarde, há trânsito, rotina instalada, mas muitas luzes, muitos carros, muito movimento. Sim. Muitas curvas. E muitas curvas, muitas rotulhas. Mas hoje até nem foi assim muito mal porque o tempo ajudou, não é verdade? O tempo ajudou, de facto. Fala bom tempo. Verdade. Bom tempo, sem chuva e viemos calmamente. Alexandra, há pouquinho falavas que conhecias aqui São João da Madeira, é familiar a esta terra. Conheço, exatamente. Conheço porque, pela parte do meu pai, que tem, portanto, tinha, madrinha de batismo dele, residiu aqui muitos, muitos anos e trabalhou nos Correios de São João da Madeira e era uma pessoa especial e em tempos que eram difíceis, mas era uma carreira. E a Mónica? Mónica, São João da Madeira, para ti uma surpresa ou já a conhecias também? Já a conhecia, desde pequenina, curioso, não é? Engraçado, ao mesmo tempo. Vinha com o meu pai. O meu pai trabalhava numa fábrica de pastéis, de bolos. E eu vinha com ele, muitas vezes, até mesmo à noite, buscar e trazer cavacas, que é um doce que eu adoro. Pronto, ficamos aqui a saber uma curiosidade. A Mónica gosta de cavacas, também gostas, Alexandra? Eu gosto de cavacas também. É um bocadinho duro, não é? Mas também se come. Exatamente, um bocadinho duro, mas também se come. E vamos aqui apresentar um pouco estas duas meninas, que são especiais aqui da poesia, porque são amantes desta arte. Mónica Mesquita, residente no Porto, tem o 12º ano e é técnica auxiliar de saúde, coaching, escrita criativa, comunicação e relações públicas, publicidade e marketing digital. Uma autodidata e amante das artes, literária, artística, musical, audiovisual, entre outras, prefaciadora e criadora de conteúdos. Traz consigo Alexandra Senra para também falar de poesia e porque têm projetos juntos. Vamos aqui tentar desvendar um pouco o que é que elas fazem, as duas juntas, ao longo deste nosso programa. Mas eu começo pela Mónica. Mónica, como é que surge a escrita, esta vida na poesia? Eu, quando era pequenina, não é? Eu já sabia ler e escrever antes de entrar para a escola e múltiplas outras atividades, desenhar, pintar, as cores, as horas, os números, o abcedário. E depois, quando comecei, na escola mesmo, eu comecei a fazer redações longas quando as professoras pediam. Elas achavam aquilo engraçado e gostavam. Pronto, a modéstia é a parte. A escrita vem de pequenina. Sim. Tens alguém na família que esteja ligado também a estas artes da escrita? Escrita, escrita, não. O meu pai era músico e foi vocalista de várias bandas e também tocava alguns instrumentos, guitarra, viola, também tocava teclado e outros instrumentos, bateria. E quando eu era pequenina, ele pedia-me para eu passar as letras, ouvir, não é? De outros cantores e passar as letras para ele cantar. E tu tens alguma paixão, assim, pela música? Muito. Há aí alguma coisa que ficou por fazer nesta área? Há, há. Queres contar? É assim, eu gosto muito, pronto, eu quando era pequenina tinha um sonho que era tocar piano, mas depois eu tinha, pronto, tinha vergonha de ir às aulas. Entretanto, o meu pai queria que eu aprendesse, queria-me ensinar a tocar viola, só que como ele era nervoso, eu não quis, não quis. E depois, quando fui para o secundário, eu fiquei com imensa pena, porque uma vez, numa festa de finalistas, o guitarrista não pôde ir, então perguntaram, alguém na plateia sabe tocar guitarra? E aí eu, ui, agora é que eu entrava, fiquei assim um bocadinho triste, mas agora... Mas nunca é tarde para aprender a tocar, nunca pensaste em voltar. Já, já. À escolinha da música. Pensei um bocadinho, como me considero uma autodidata, pensei em aprender, agora vamos ver, a guitarra está lá. Até porque, certamente, fica aí aquele bichinho, que tal musicar um poema, escrever e cantá-lo? Porque eu percebi que a Mónica também gosta de cantar. Muito, muito gosto. Não sei se tenho voz, não é? Mas gosto, gosto de cantar e canto, não é? De vez em quando. E canto também em coros, mas assim, sozinha. Foi mesmo na tertúlia poética dos afeitos, ao vivo. Há sempre uma primeira vez para tudo. Vamos ouvir um poema de um dos teus livros, não sei qual é que escolheste, mas vamos começar com um poema teu. O que é que escolheste? Eu escolhi um poema do meu livro primeiro, não é? Porque o primeiro é o primeiro amor, não é? Como se costuma dizer. E eu escolhi o poema do livro de alma e coração na poesia. Vamos então ouvir poesia na voz da Mónica. A escuridão não se combate, ilumina-se. Quando se tem luz própria, o que é ter luz própria? É ser belo interiormente. É ter um céu de amor dentro do coração. É ser bom, mesmo sem saber violão. É tocar na mão de alguém, com um afago na alma. É sentir um beijo, um carinho, espiritualmente. Sem ser preciso, estar fisicamente presente. É transmitir energia positiva, um simples olhar profundo. Um sorriso, um sorriso que calo bem fundo. Uma empatia, magia. É um brilho que não se vê, mas sente-se. Um acariciar o âmago da gente, num sentir diferente. Iluminado. Essa luz que ilumina a própria pessoa. Contagiando tudo em volta. Quebrando qualquer revolta. E todo o mundo se envolve. Se atordoa. Sem ser preciso combater a escuridão. Pois essa luz se transforma num clarão. Detonando o negro apagão. Apenas iluminado pelo amor no coração. Acendendo a emoção. Por isso, envio sempre beijinhos doces e iluminados. Obrigada, Mónica, por este momento poético. E falando agora da Alexandra Senra, que vem fazer companhia aqui à Mónica, porque têm também projetos juntos. Natural de Miragaia, Porto. Na escola primária, tomou inconscientemente o gosto pelas letras. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas. Variante de estudos portugueses e alemães. Professora desde 1995 até hoje. Conhece várias escolas e cada uma delas um retalho da manta que compõe a sua vida. O gosto por escrever e, acima de tudo, a partilha do amor pelas letras aos outros foi acontecendo e hoje acompanha Mónica Mesquita na Tertulia Poética dos Afetos. Uma nova etapa desafiadora está a começar. E caminhar com afetos é sempre bom. Olá, Alexandra. Alexandra, esta aventura aqui nas letras vem de longa data, ou seja, até a própria profissão está ligada à área das letras. Uma paixão pequenina escrita? Uma paixão pequenina e que inconscientemente foi caminhando comigo, mas foi sempre, estava escondida. Eu ia escrevendo, depois na escola primária também gostava de declamar e havia as festas do Natal e relacionado a outro tipo de festividades e eu participava a declamar poemas. E, entretanto, comecei a escrever diários, o meu primeiro diário com 12 ou 13 anos e que seguiram outros, ia escrevendo. E, pronto, entretanto, cheguei ao grupo da Poesia em Folhas de Chá, através de um amigo músico que, digamos assim, me encorajou a eu estar mais solta e mostrar, de facto, o o meu gosto pela poesia. E foi no grupo Poesia em Folhas de Chá que, de facto, conheci a Mónica. Falamos pouco, entretanto, fui ouvindo textos ditos por ela e achei engraçada, achei textos bonitos e fomos conversando, mas muito espontaneamente. E, até que um dia surge um telefonema e uma conversa muito simples e banal em que ela me convida, olha, eu, como sabes, gosto de muita poesia e estou a pensar fazer uma tertúlia e gostava que estivesses comigo nesta aventura. E eu fiquei, assim, surpreendida e senti que tinha que dar uma resposta quase na hora e aceitei, porque, digamos assim, há uma caminhada e o gosto tem que seguir pelas letras e de uma forma espontânea, como é a poesia, mas sobretudo com os afetos, porque para mim é muito importante nós vivermos com a razão, obviamente, e termos que estar conscientes, mas com afeto. Acho que nós hoje temos que privilegiar mais o ser, o ser, do que o ter. Nós temos compromissos e queremos, precisamos de viver, precisamos de trabalhar, mas conseguir trabalhar com afeto é o grande desafio da vida. É extremamente importante, sem dúvida, e o facto de podermos aqui aliar a profissão, neste caso, de professora, que nós conseguimos ver na nossa sociedade e nos nossos jovens esta falta, no fundo, do afeto. Faltam afetos aos jovens como falta à sociedade em geral. O coração é o nosso pilar, eu continuo a dizer, o coração é vermelho, não tem outra cor e nós, a maioria das pessoas, normalmente esquece que temos coração e, independentemente dos cargos ou das profissões que nós tenhamos, temos coração. e o desafio da vida é, de facto, pensar, digamos assim, no coração e pôr-nos no lugar do outro, não é? Porque, por exemplo, os nossos jovens hoje têm muitos problemas, mas não são só os jovens, é a sociedade em geral, os adultos, seja que profissão tenham e exerçam, porque, de facto, a parte económica depois também condiciona e nós estamos focados em realmente ter a nossa sobrevivência e poder pagar contas. E, se calhar, o tempo para um afeto, o tempo para um sorriso, o tempo para fazer um jantar a dois ou com a família, falta. E como é que está a poesia na juventude? Eu acho que... Para quem está na área do português. A poesia... Vai caminhando. Vai caminhando. Eu acho que vai caminhando. Se nós os deixarmos, se não colocarmos, digamos assim, as molduras, as etiquetas e que é o verso e o que é rima e na sílaba tónica, se deixarmos essas etiquetas... Deixá-los criar. Deixá-los criar. Eu acho que o ser humano vem ao mundo com todas as potencialidades, com vários talentos. Temos é que deixá-los render o polo. E é como dizes-lhe muito bem, os dados estão lançados e os afetos estão a desabruxar numa união partilhada. E é isto mesmo que nós tentamos fazer e é o que estamos a fazer aqui. Por isso, que tal partilhares um poema teu connosco? Bem, isto é a minha estreia. Vamos a isso. Um poema na voz da Alexandra. Antes de mais, quero agradecer à Mónica por este momento também e à Flor por nos dar esta oportunidade e a mim particularmente. Então surge o texto Elos e Grampos. Hoje, no regresso à casa, voei nas profundezas do meu ser. O meu lado do ter ficou lá mais para trás. Preciso dos elos do ter, mas não dos grampos. Estes selam a alma ao fútil, ao passageiro, que se transforma em algo inodoro, insípido, insensível. Os outros, os elos, fazem-nos conhecer o néctar da felicidade e da paz. Aconchego-me nas nuvens fofas dos valores que recebi e rego o meu coração com sensatez, para assim me tornar invisível aos agudos diabos materiais. Obrigada, Alexandra, por este momento de partilha. Voltamos aqui novamente à Mónica. A Mónica, falando já do teu extenso percurso, não é? Porque tu já tens aqui quatro livros editados. Já é um percurso literário com algum estofo, não é verdade? Falamos aqui um bocadinho do primeiro livro que tu editaste em 2020, um livro de poesia e pensamentos, intitulado De Alma e Coração na Poesia. Queres falar um bocadinho de que conteúdo é que nós temos aí? Este livro foi, pronto, foi como eu disse, é o meu bebê, o meu primeiro bebê. Mas correu muito bem, três edições. Sim, três edições, correu muito bem, graças a Deus. Era um livro que toda a gente me dizia para não publicar, época de pandemia, porque ele já estava pronto antes da pandemia, e diziam para não publicar. Mas eu, como gosto de desafios, e o meu primeiro pensamento foi, quando me dizem não, eu prefiro ir em frente, porque é um desafio, e a minha fé e a minha esperança em que as pessoas precisavam de ler, precisavam de sentir, lá está, os afetos, precisavam de sentir essa afetividade, mesmo não podendo tocar tanto em alguém, a não ser nas pessoas da família, de casa, não é? Porque ficámos todos confinados. Então a minha ideia era, eu penso, eu falava com as pessoas que diziam para não publicar, que estavam ao meu redor, e eu dizia, não, eu penso que é a altura certa para eu publicar. Porque as pessoas precisam de sentir esse calor humano através das palavras, através das letras, através do que eu pretendo transmitir. E também porque contém os poemas que eu fui escrevendo a partir de 2016, porque em 2016 eu comecei a publicar nas redes sociais, não tanto escrever no papel, escrevi alguns, mas comecei a publicar nas redes sociais e a receptividade foi boa, e eis que nasce de alma e coração na poesia, porque foi mesmo isso que eu senti, a minha alma e o meu coração inteiros na poesia, nos meus poemas e prosas também. No ano seguinte surge logo de imediato outro livro, que tem um título muito interessante, a mar infinito. Tens aqui o mar na palavra amar. Sim, eu amo o mar, e amo amar, e amo o amor. Então, eu decidi unir estas três vertentes numa só. Eu coloquei amar, e depois vem o infinito. Sim, com uma capa muito interessante, porque tem aqui o símbolo do infinito, não é? É um símbolo que está, juntamente com as duas mãos, a união. Sim, a união. Queres-nos ler um poema desse teu segundo livro? Vamos ouvir algo. Então, vamos a isso. Vamos ouvir a Mónica com um poema deste Amar Infinito, um livro que, para além de falar da paixão pelo mar, fala da paixão pelo amor. Vamos a isso, Mónica. Então, eu escolhi o poema intitulado Anjo Azul do Amor. Sinto o teu amor Num espírito de amizade Sinto o teu humano calor Num carinho de verdade Sinto a tua alma leve A despontar Numa salva Branquinha de paz Bela Como a neve Nada fria Mas sim quentinha Limpa Ativa Imensamente viva A alma de Anjo Azul do Amor Que à vida dá vigor Espalhando o seu bem Por aqui Mar Rio Além Sinto-te E temos aqui este Amar Infinito De alma e coração Que são os dois primeiros livros Que foram, no fundo, aquele de explotar da nossa Mónica Que tem já aqui um currículo vastíssimo Vamos continuar com livros e vamos falar daqueles dois Porque temos mais dois livros aqui na frente O próximo, em novembro de 2022 O terceiro livro Isto foi praticamente um livro por ano Surge o Nudez O Nudez, que é um livro que eu também conheço Que também tive a oportunidade de o divulgar Este Nudez Um bocadinho diferente dos anteriores Estou certa ou estou errada? Estás certa Estás certa O Amar Infinito É dedicado à minha família Aos meus amigos também E aos meus leitores Porque contém acrósticos sobre os meus pais O meu marido E a minha irmã E os meus sobrinhos Tenho os acrósticos referentes ao nome deles Embora que o do meu marido seja mais um soneto O Nudez Eu decidi fazer algo Arrojado Porque eu gosto muito de poemas românticos Com sensualidade Com erotismo também Uma pitadinha só E pensei que era a altura certa Para mimar também um pouquinho Os meus leitores Os meus seguidores Como o Nudez Nudez não só física Nudez da alma Nudez do espírito Nudez das palavras E Nudez espiritual Porque também amo a espiritualidade Desmistificar isto da Nudez Exatamente Temos aqui a senhora professora de português Conhece certamente este livro O que é que tem para vos dizer Desta Nudez Que realmente é um livro diferente dos anteriores E com uma poesia peculiar A poesia da Mónica É peculiar E eu este título acho que é muito Agora que conheço a Mónica mais Digamos assim Mais de perto Eu acho que ela apela muito À sinceridade A palavra Nudez É de facto Apela Digamos ao princípio Onde tudo começa Como nós vimos ao mundo E à simplicidade E eu creio que a Mónica Através dos seus textos Quer de facto Passar essa mensagem Que de facto nós somos Simples E somos Digamos assim Todos temos o mesmo Digamos a mesma origem Nascemos de um ato de amor E poucos se recordam Nós andamos sempre tão atarefados Que esquecemos isso E acho que A Mónica quer Quer sublinhar isso E essa É muito importante E o coração Está junto Precisamente à Nudez E que tal Um poema deste livro Pela Alexandra Muito bem Então dás-me licença Obrigada Vamos ouvir Poesia da Mónica Na voz da Alexandra Que a Alexandra É também Uma Uma apaixonada Pela poesia E pela declamação Também por ler os poemas Das outras pessoas Gosto Vamos a isso Eu escolhi um poema Pequenino Que tem como título Reflexão Harmónica Harmónica E depois tem Portanto O M Grafado A maiúscula Para ser o nome Próprio Da estrela Primeira Da Terminança Tertúlia E harmónica Porque eu acho Que de facto Há uma harmonia A nossa Tertúlia Se me permites Nasceu de facto Com uma harmonia E está a caminhar Com uma harmonia Muito interessante Então cá vai A vida é tão pequena Para que proclamar guerra Nada é de ninguém Melhor é viver de alma serena Instigando a paz na terra E sempre que possível Fazer o bem Isto é muito importante Não é? Muito Este final É Potente Não é? E há muitas formas De fazer o bem Muitas mesmo Pequenos Um sorriso Um simples bom dia Que nós devemos dar Independentemente Das outras pessoas Às vezes nos saudarem Faz parte E se calhar No nosso corre-corre É muito esquecido Temos que voltar Ao antigamente Ser gentil Sim Tirar o chapéu Ser gentil Não é? É importante É importante Porque Isso dá boa energia Dá boa energia Faz com que Os desafios Aquelas pedrinhas Que nós temos No cotidiano Que são Digamos Fazem parte Do nosso Do nosso Desenvolvimento Aquelas pedrinhas Que depois Parecem pedregulhos Existem precisamente Para nos Mostrarem Que a vida Tem um percurso É uma escalada E nós Se não encontramos Essas pedrinhas Também não evoluímos Mas podemos Evoluir E devemos evoluir Com afeto Com um afeto Consciente Não é Um afeto Portanto Dando Liberdade Ao coração E Em completo Devaneio Não Um afeto Consciente Porque no fundo O coração Diz-nos Se estamos bem Se estamos a caminhar bem Ou se estamos Desalinhados Vamos valorizar Mais o abraço Mónica Isto é mesmo Um livro por ano Porque em 2023 Sai Harmonia Entre prosa E poesia E aqui Incluís A prosa Sim Mas antes De falar Desse livro Permitam-me só Com certeza Eu fiquei emocionada Com o O pensamento Que a Alexandra Escolheu Porque A época Que estamos Está tudo à vista E então O mais curioso Também Que está tudo Interligado E tudo em harmonia Entre nós É que Eu comecei A publicar Nas redes sociais Com o bom dia Que as meninas Falaram E foi assim Que eu comecei A ganhar asas Foi Animando Passa a expressão Tentando animar As pessoas Que liam A minha página Não é? O meu perfil Com os bons dias Com os boas noites Com os boas tardes E aí Despoletou O meu à vontade Depois Em fazer Outros estilos poéticos E o Harmonia Entre prosa e poesia Surgiu Porque Eu Gosto muito Lá está Dos afeitos E eu senti Que era A altura De convidar Alguém Para fazer Um dueto Comigo Porque Eu faço Muitos duetos E adoro Fazer duetos Para que As pessoas Possam sentir Que não deve Existir Não devem existir Rivalidades Entre os poetas Porque Há lugar Para todos E todos São bons À sua maneira E tudo é belo A poesia por si só Já é bela Então cada um Tem a sua essência O seu estilo E a sua forma De ser De ser Não de ter De ser E então Eu gosto De imprimir Esse cunho Também Primeiro Ser Tanto que este livro Harmonia entre Prosa E a poesia Tem Com a autoria Tem aqui Alguém especial Sim Tem com a autoria Com um amigo Meu Já de longa data Para lá De cinco anos Numa amizade Também Que surgiu Porque A verdadeira amizade Costuma-se dizer Que Surge No ar Às vezes Não sabemos Como Não sabemos Porquê Mas É É É o universo É o universo Que une As pessoas Que ele Sente Que se devem De encontrar Então Eis que Nos encontramos Digitalmente Ou virtualmente Como me queiram chamar E Conhecemos-nos Dessa forma E Eu senti vontade De Propor Ao professor Diamantino Bártolo Que é o presidente Do NALAP Do Núcleo Académico De Artes e Letras De Portugal Também um filósofo Tu Que és muito apaixonada Por essa área Não é? Muito Muito Gosto muito também De filosofia Psicologia E letras Claro Também E então Eu o convidei Fiz-lhe o convite E ele Aceitou Aceitou com carinho E Eis que Nasce Harmonia entre Prosa e poesia Eu escrevi a poesia E ele escreveu E ele escreveu a prosa E que tal ouvirmos Um poema E depois se calhar Uma prosa Aproveito aqui a Alexandra E uma lê um poema Outra lê uma prosa Pode ser? Sim Então vamos a um poema Mónica Sim Vamos então ouvir um poema Na voz da Mónica Deste livro Harmonia entre prosa E poesia Em qual autoria Com o professor filósofo Diamantino Bártolo E vamos Desfrutar Eu deste livro Não escolhi Ela não escolheu Mas ela rapidamente Arranja ali um poema Que sinta Que sinta Não A Alexandra está preparadíssima Não é? Eu escolhi Porque ela Abraço Desculpa Amigo No bem que te quero No bem que te digo Que eu ser amiga Consigo Isso de ti Também o espero Com todo o esmero Sem tempo Nem espaço Nem perigo de quebrar Este laço de amor Te entrelaço No abraço Sábio abraçar Separado por rios e mares Sabores Sabores Odores Olhares Contudo O verdadeiro abraço De alma Existe Persiste Ou é na realidade E nos presenteia Calor Que acalenta Nos acalma Nos incendeia E a pele Tateia Com fraternidade Repleto De dignidade Imbuído Daquela magia Que nos permite A poesia Abraçar Com amor Na amizade Empatia poética Mental Analítica E sintética Que nos dá Felicidade Numa telepatia espiritual Que Ultrapassa O surreal Irreal Igualdade Em suma O abraço É o nosso oceano O nosso sentir Sem engano Não se compra Nem se vende Dura e perdura Todo ano É eterno O abraço Se entende E subentende Um profundo amigo Mel doce Que entre dois seres A amizade Se rendem Mel doce A poesia é isto mesmo É um mel doce Vamos ouvir Agora uma prosa Do professor filósofo Diamantino Bartolo Na voz da Alexandra Ora, eu confesso Que tinha escolhido Um texto Que deste livro Também Harmonia Entre prosa E poesia Que se intitula Era um poema Segredo Eu como gosto mais Da poesia Os meus olhos Passaram Mais pela poesia No entanto Abri Aqui numa Numa prosa Que tem como título A mulher é a pessoa Que mais se ama Portanto Devemos também Pensar Na nossa condição Estamos aqui Três mulheres Então diz assim O professor Diamantino Bartolo Numa visão generalista E de muito fácil Entendimento Pode-se admitir Como regra universal Que a mulher É a pessoa Que primeiro se ama Por quem se tem Um grande carinho A quem se pede Refúgio Que dela Se recebe Amor incomensurável Proteção incondicional Compreensão E tolerância Sem límites Esta mulher Que a maioria Dos seres humanos Começa a amar E por ela A ser amado É o primeiro Porto seguro A nossa fonte De alegria O nosso primeiro E grande amor É a nossa mãe Esta função Este elevado E nobilíssimo Estatuto Sublime E inigualável Só ela pertence É como que Uma benção divina Uma dádiva Do Criador A admirabilíssima Missão de ser mãe Por isso Mas não só Se devia Reconhecer Na mulher O seu papel Insubstituível A premente Necessidade Do reconhecimento Da sua importância E da sua dignidade A mulher Pela sua inteligência Consegue Quantas vezes Evitar As piores desgraças Em todo o mundo Em todo o mundo civilizado Que gosta Que gosta e respeita Também com a Alexandra Das 10h Ao meio-dia O que é que vai acontecer O que é que vai acontecer O que é que vem aí O meu próximo livro É intitulado Doces e Intimidades Da nudez Harmonia entre prosa e poesia Agora saltamos para intimidades O que é que vamos ter Não nos queres assim Dar assim Um cheirinho Do que é que O que é que temos Prosa, poesia, pensamentos O que é que tens lá escrito Conta-nos Tudo Não contas tudo Não é Mas conta-nos O que nós podemos saber Sim Cosas, poesias Pensamentos Reflexões Quadras Sonetos É um livro também Arrochado E para quando? Olha Eu estava a pensar Que seria para dezembro Mas Não tenho a certeza Se será Fica no ar Fica aqui A pairar Que poderíamos Terem um presente De Natal Que é isso? Sim Ou presente de Natal Ou presente Do dia dos namorados Hum Parece-me bem também Não é? Estas intimidades Não te chamam a atenção Alexandra? Sim Conhecendo Conhecendo a Mónica O que é que te Para já assim dizer O que será que vem aí? Ora bem A Mónica É uma aventureira Afetuosa E também envolve Mistério Ela gosta De lançar Digamos assim Mistério E deixar Digamos as pessoas Na dúvida E torná-las curiosas E portanto Ela Brindar-nos Vamos ter que aguardar Vamos ter que esperar Para saber o que é que anda por aí Mas há mais novidades Em breve Vice-presidente Do núcleo académico De letras e artes De Portugal Para onde normalmente Tu escreves Não é? Queres-nos falar um bocadinho disso? Foi um convite Que surgiu assim Não sei de ano Mas surgiu Não é? Sim Surgiu Surgiu Fiquei surpresa Procuro Ajudar E apoiar Quem me procura Procuro Também Dar o meu contributo Poético E afetuoso Também Com o coração Com a alma Com o meu sentir E então Eis que surge O convite Do Do Professor Diamantino Bartolo Que é o presidente Vitalício Vai ser eleito Vai haver também Outro presidente E Da Da professora Isabel Baladares Que é Presidente da Literarte Que é uma academia brasileira Então Eu fiquei Surpresa E contente Ao mesmo tempo E Estou também Receitiva E curiosa Para saber Como vai funcionar A nossa harmonia Como é que tu geres O teu tempo Entre a poesia E entre a tua vida Entre todas estas Atividades Porque és também Confreira Da Confraria Internacional De Literatura E Artes E também Da Academia Mundial De Cultura E Literatura Isto é muito trabalho Sim Essas academias São brasileiras Conceito brasileira Procuro gerir Procuro gerir Com carinho E com amor Também à poesia Publico Nas academias E E eu gosto Eu pessoalmente Pronto É prazeroso Não é uma obrigação É um prazer Participar Vamos ouvir Vamos ouvir mais um poema Qual das meninas Se oferece Para a próxima leitura É Alexandra Não é? É Alexandra Vamos ouvir Vamos ouvir Alexandra Alexandra prepara aí Um poema Para leres Já de seguida Entretanto Mónica Enquanto Alexandra Escolhe Ou ela já tem escolhido Já tem escolhido Ela é uma mulher É uma mulher muito Ali organizadíssima Está ali organizadíssima Eu devo dizer Que não resisto A ler O texto O texto Vamos a isso Não podes vender Mónica Antes de Alexandra Começar a ler Diz-nos só uma coisa Como é que tu Vês esta Esta parceria Entre Alexandra E a tua pessoa Não é? Repuscaste a pessoa certa Para te fazer Companhia na poesia Diz tudo o que queres dizer agora Ela está aqui O calce para sempre Exatamente Foi uma empatia Uma empatia que surgiu Uma sintonia Uma harmonia Uma harmonia Que surgiu entre nós E que eu espero Que seja eterna E infinita E estou Também receptiva Para conhecer os mistérios Mistérios Da Alexandra Sim Porque ela também Esconde aí Alguns segreditos Não é? Eu penso que todos Nós agora vamos Desvendar isso tudo É Eu penso que nós Todos temos segredos Os nossos segredos Acho que a vida Não faria sentido Se não houvesse um pouco De mistério A pairar E então A ver A ver Vocês vão A ver Vamos aguardar Nesta união Das artes Não é? De duas guerreiras Na tertúlia poética Dos afetos Já vamos falar a seguir Vamos à poesia Então Eu vou revelar Um segredo Eu devo dizer Este texto Eu já o li várias vezes E diz-me muito Talvez porque Implica curiosidade E o segredo É sempre Primeiro eu considero Uma palavra estimulante E é curiosidade Que nos faz avançar Então cá vai Um segredo Não ames apenas Com o coração Porque o coração Pode parar Ama também Com a alma Pois eternamente Irá A perdurar E A felicidade Está na simplicidade E se amares com verdade O amor se sobrepõe À paixão Lhe conferindo Sobriedade Também Às vezes As primeiras São os derradeiros Outras os derradeiros Como os primeiros Se encontrares Do amor Esse parceiro Vive-o intensamente Por inteiro Convém Que se viva A vida contente Mentalmente E espiritualmente Com sabedoria Afetos E luz Família Amigos Deus E Jesus Um segredo Dos segredos É ter capacidade De resiliência Incondicional amor E paciência Mónica Mesquita Obrigada Muito gostoso Obrigada Obrigada às duas Mónica Mesquita Que nos traz A sua poesia Que para além Dos seus trabalhos A solo Ela já participou Em cerca de 50 Coletâneas Nacionais E internacionais Em 2019 Menção honrosa No concurso Autor Publica E a participação No livro Com mais de 16 autores Coisas nunca ditas Muito faz pela cultura Tendo sido colunista No portal do Diário da Poesia Também em 2019 E uma das três juradas No concurso desse ano Na categoria Poesia e Crónica Em 2021 Menção honrosa No concurso internacional De poesia 2020 Da Alepon Academia de Letras Ciências e Artes De Ponto Nova Brasil Em 2022 Ganha mais Uma menção honrosa Desta vez em prosa No concurso internacional De poesia e prosa Da Alepon Muitos prémios Muitos concursos Mas para além De divulgar A sua escrita criativa Nas redes sociais Facebook Instagram TikTok Entre outros Ela também Tem um canal Do Youtube Porque a Mónica Não para Onde declama Os seus poemas Duetos poéticos Entre outros As redes sociais Aqui também Uma vertente Que é Digamos Uma novidade Nós Estamos agora Habituados A ver as pessoas A terem o seu canal E a irem lá Mostrar Aquilo que fazem É essa a tua intenção Mónica Mostrares o que fazes No teu canal do Youtube Sim Fala-nos um bocadinho disso A minha intenção É mostrar o meu trabalho As redes sociais São o caminho Para a demonstração Da minha escrita Não é para Eu mostrar A mim própria Longe disso Mas sim O que eu escrevo E principalmente A mensagem Na minha escrita É esse o meu fundamento Porque Eu penso E sinto Que a minha missão É o amor Portanto Espalhar No sentido de juntar O amor Lá estão os afetos E então Através do meu canal Eu consigo transmitir Às pessoas Esse amor Que eu sinto E também Conseguir que elas Tenham ali Uns minutinhos De relaxamento Porque muitos dizem Que a minha voz Relaxa E esse também é o meu objetivo Portanto É o que eu sinto Nas redes sociais Participa habitualmente Em eventos De poesia Não é? Poesia e folhas de chá Asas de poesia Tertúlias E entregas de prémios De Alepão À mesa com poesia No Orfeão do Porto E é organizadora Da Tertúlia Poética Dos Afetos Esta é uma novidade Que teve a edição 1 Edição 1 Há pouquinho tempo Como é que surge Esta parceria Porque vocês estão As duas Nesta missão Da Tertúlia Poética Acho que Mónica Podes começar Eu fui apanhada Pronto É Eu Vai ser uma Tertúlia mensal Não é? Sim Uma Tertúlia mensal Embora que Este mês de novembro Não se realiza Porque no dia 18 Tem Portanto O décimo aniversário Do Nalap E da Literarte No Orfeão do Porto Com um almoço De confraternização E E uma gala Seguidamente Para o anúncio Dos presidentes E vice-presidente E também De apresentação De coletâneas De antologias E de livros E confraternização A nível também Musical E E dos afetos Mas Não Eu só dei o mote Ou seja A doutora Isabela Baladares É que vai Apresentar Eu só Organizei E O espaço O almoço E Apoiei E por isso Não vai haver A Tertúlia Poética Dos afetos Mas para quando? Para quando A próxima Tertúlia? Para que as pessoas Possam Possam estar presentes Onde? Hora? Tudo 2 de dezembro 16 horas No auditório Da junta de freguesia De Campanhã No Porto Estão todos convidados Estão todos convidados É um sábado Penso que Quem Quem Está em casa Pode participar Quem está a trabalhar Se trabalhar durante a semana Também pode participar E quem for amante Da poesia Prosa Pensamentos E quem gostar De palcos Porque eu faço Todas as pessoas Irem ao palco Eu e a Alexandra Claro Sim É para se habituarem Ao palco Não é verdade? E projetos futuros? Pronto Temos o próximo livro Que está Aí Prestes a sair E outros projetos Existem? Já em mente? A farvilhar? Existem Existem Ai flor Flor Ai 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 Existem Eu sou muito curiosa Gosto de saber Se as pessoas estão a trabalhar Em que é que estão a trabalhar O que é que já anda a farvilhar Não é? Pronto Eu posso dizer Não sabendo Pronto É um sonho Que ainda está Um pouco Escondidinho Mas é um desejo Que eu tenho De De dar Uns workshops E umas aulinhas De escrita criativa E me aguardem É E Alexandra Projetos Existem? Porque não um livro? Porque não um livro? Esse é um desafio É um desafio Como ao oceano O oceano Que a Mónica Há pouco Falava E O oceano é imenso E eu acho Que é um Um projeto Imenso Não Não excluo Mas De momento Eu prefiro Saborear Cada texto Cada nascimento De um bebê Digamos assim De um poema Que eu Como eu chamo Porque são atos São momentos O ato da escrita É um momento Muito particular E original E muito pessoal E então Nós Devemos encarar a vida Talvez Na sua espontaneidade Sim Poderá Poderá um dia Nascer Quem sabe Um bebê maior Informo As duas Que estamos quase Quase No final Deste programa E eu vou Querer terminar Com a Mónica A ler poesia Por isso Prepara-te Mónica Porque vais fechar Este programa Com um poema teu Mas antes disso Se te quiserem Contactar Se quiserem ter Um livro teu Por qualquer motivo Não podem estar Presentes Nas tertúlias Nas apresentações Como é que o podem fazer? Os meus Primeiros Três livros Estão esgotados Mas se Alguém pretender Um deles Pode Entrar em contacto Comigo Nas redes sociais No Messenger No Facebook No Instagram Mónica Mosquita Procurar por Mónica Mosquita Até no meu canal Do Youtube E os outros dois? O Nudez E a Harmonia Também O Nudez Também podem me Contactar Pessoalmente O Harmonia Entre Próso E Poesia Está à venda Nas librarias Do Grupo Editorial Atlântico Portanto Porque é da Editora Primeiro Capítulo Na FNAC Também Pode ser pedido Está na Amazon Online Na Bertrand No Continente Na Ochan No CTT Pode ser pedido Partilhar connosco Também A sua poesia Os seus livros A Cultura Em Geral Culturando 2015 Então Transmite Transmite Um Sorriso Feliz A Gente A Gente semeia O que o olhar Transparece Então Observa Um gesto Que te aquece A Gente semeia A gente semeia A virtude Para que o outro Mude De atitude A gente semeia Ensinamentos Para que haja Ótimos Pensamentos Semeando Semeando Bons Sentimentos Se preenche Os espíritos Atentos Semeando Esperança E fé Te mantens Sempre de pé Semeando Amizade Se colhe Verdade E se distribuirmos Carinho Colhemos Afagos Em abraços E beijinhos